Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o programa Batendo de Frente. A gente está aqui na rua João Alves Cantalice, mais conhecida como a Rua do Sol. A gente está aqui na casa de uma moradora que chamou a nossa equipe para mostrar os problemas que ela está enfrentando. Vou falar com a dona Maria de Fátima. Boa tarde. Qual o problema que a senhora está enfrentando aqui? Problema de esgoto. A gente paga a taxa. Todo mês vem, todo mês vem. E está numa situação dessa. Desde o dia 23 que a gente foi lá e diz que vem. De manhã eu vou, não vem. De tarde eu vou, não vem. E está aí essa situação, né? Povo doente, povo idoso doente. O fedor que a gente não aguenta, a catinga. O jeito que teve foi chamar vocês, por modo de ver, resolver isso aí, né? Porque a gente não paga. A senhora está buscando a Compesa desde quando? Desde o dia 23 para resolver esse problema aí. E o problema, ele está desde quando? Olha, já faz três dias. Assim, antes da gente, logo quando entope, no outro dia a gente já vai chamar ele. Está entendendo? Logo quando entope, a gente já vai logo chamar. Porque ele não ia deixar passar uma semana, duas, três, com isso aí, né? E menino pequeno, tudo, idoso, tudo. O fedor, a gente tem que fechar a janela para ficar dentro de casa, porque ele não aguenta a catinga. A senhora estava dizendo também que por hora piora a situação. É, por hora piora. Quando ele bota água, coisa tudo. Porque os meninos já tinham tirado a metade da fese aí. Tirou a metade, porque estava só você vendo na situação. E o quintal da minha tia está cheio de água de esgoto. Cheio de estar lavado de água. Se vocês quiserem ver, podem ver. A senhora estava também mostrando a gente também a taxa que a senhora paga no protocolo do atendimento e o valor da taxa de esgoto que a senhora paga. É, estava mostrando. O valor é esse, que é todo mês, nunca deixa de pagar. Todo mês. Todo mês. Agora, se deixar de pagar, sim. Mas todo mês a gente paga. 152,01 centavos esse daqui. Todo mês. E esse daqui, 152,11 centavos. A gente está vendo aqui o protocolo de atendimento, tem aqui a solicitação, que é a desobstrução do ramal, que foi feita aqui, como ela falou, dia 23 do 7. Mas até agora a compesa diz que vem e não vem. Diz que vem e não vem. Toda vez diz que vem e não vem. Já estou cansada de... Eu, meu irmão, já está cansado de ir lá. E nada. De primeiro, quando a gente ia, no chão que vinha. Mas agora não sei o que aconteceu. Que não vem mais. Pois é, Leonardo. A situação de Dona Maria de Fátima e da família dela que está vivendo é isso. Enquanto isso, ela está aguardando a compesa vir. A gente mostrou a solicitação aí, feita por ela na compesa. Mas até agora a compesa não veio e a família está nessa situação aqui. Eu volto com você no estúdio. Eu volto com você no estúdio.